Nenhuma. Sabe por quê? Pais, eles mandam em casa. Na escola, quem sabe o que tá acontecendo ali são os professores, a direção e tudo mais. Então, pensa bem, o meu filho mudou de sala, não quero que ele mude. Gente, se mudou de sala é porque alguma coisa aconteceu ali na escola que fez com que ele mudasse de sala. Ou seja, às vezes aquela criança estava sofrendo bullying naquela sala, às vezes a outra sala é mais forte do que a sala que ele está agora. Então, assim, o professor, a escola, o coordenador pedagógico, ela tem total liberdade pra mudar o aluno de lugar, pra mudar o aluno de sala, pra fazer o que tem que ser feito pra melhorar a aprendizagem da criança. Tudo que a escola faz é para o bem do seu filho, é para o bem da criança. E os pais, gente, não tem pedagogia, não consegue entender.